Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Keith. Fala aí, Gudu. E no jogo de hoje, vou trazer pra vocês aqui, League of Legends. Gudu, o amador profissional, mais uma vez atacando aqui agora no LoL. Vai ser um Waran. É um gameplay, só pra deixar isso bem claro. Nossa, mano. É um FB, hein, cara. Sou muito foda. Sou seu hoje dali. Então vamos ver o que que rola aqui, cara. Eu não tinha feito esse negócio do Aran, então... Acho que vai ser mais curto esse jogo aqui. Assim, espero, né. Faz tempo que eu não jogo isso daqui, eu não sei nem se eu comprei Ward, se não comprei. Acho que não tem um retorno aqui pra base. Teleporta esse campeão da plataforma, blá blá blá. Está desativado nesse modo, não tem Ward. Pra plantar o meu modo Aran. E vamos ver aqui o que que rola, velho, cara. Não manjo nada dessa porra de ser herói. Então, paciência. Não me extinguem. Não me extinguem. Esse daqui é só o modo pra curtir daqui mesmo. Vamos ver o que dá. É só... Tá legal. Não tem de correr não, o que isso mais já faz. Eu sou um mago, né, cara. Então eu tenho que ir batendo esses vagabundo aqui. É uma lane só esse modo Aran, então vamo que vamo. Ai ó. Acho que eu não queria o amiguinho ali. E é random, né, cara. Todo mundo random. Ó o random. Foi tentando eu morrer, cara. Vamo ver o que que rola aqui. Ó o legal essa mejinha, cara. Esse cavalo ali e esse cavalo. Esse cachorro parece muito obsoleto. É legal. Pode até ter que eu não morrer. Tô... Veio! Acho que esse jogo aqui vai ser um jogo mais chato. Ó vamo ver o que que dá, ó. Ó uma magia nessa sua cara, seu filho da mãe. Tá queimando, tá queimando. Vamo ver o que dá, né. Acho que eles não vão passar aqui tão cedo, cara. Ainda vai ficar aqui só de boa. Só de boa na lagoa. Muito dinheiro. Nossa, que cara burro, mano. Matei o cara, hein. Ah, pulou ali e já era, né, mano. Sou o rei da magia aqui, mano. Esse heróiezinho aqui é legal, cara. Só que é meio lento, né. Tô com um bruxo mago aqui, mas é muito lento esse bicho. Não dá pra ver onde eu tô. É meio ruim. Vamos tentar aqui fazer alguma coisa. Esse é o trouxa. Meu time não ajuda. Eu vou voltar pra base lá, porque eu preciso comprar item. Não dá pra comprar item fora da base. Mas é uma merda, mano, esse jogo, velho. Na moral. Cara, não sei como é que compra item. Dá só clicar aqui. Ah, meu herói não chegou aqui ainda. Onde é que compra item aqui nessa porra? Tô perdendo tempo aqui, cara. Cara, eu não sei comprar item nesse jogo. Será que é aqui? Não, não funciona. Ah, meu Deus. Onde é que compra item? Será que é aqui? Não, cara. É aqui, ó. Vem aqui, cara. Fala com essa pedra aqui. Cara, não sei onde é que compra item, cara. Será que é aqui? Ah, é aqui, ó. Achei. Tá, mas como é que faz? Não funciona? Não consigo comprar item, cara. Porra, que bosta. Ué, por que que não... Ô, mano, esse é meio bosta, cara. Queria poder comprar... Olha, esse cara tá se matando lá. Mano, é sério que eu não consigo comprar item, cara. Pô, que lixo, cara. Eu acho que esses itens aqui só funcionam no outro modo, né, cara. Deve ser isso. Será? Só na ABS. Se sair dela, não compra. Só quando morrer novamente. Ah, que lixo, cara. Ixi, ok. Nossa, que bosta. Só dá pra comprar item quando morre. Pô, que jogo retardado. Eu que sou bom, não vou morrer nunca, cara. Que sofodão. Eu tenho que morrer pra comprar item. Que legal. Que merda mesmo, hein. Os caras vêm falar isso agora, né, cara. Que bosta. Então, tipo, a ideia é o cara morrer de propósito. Esse gente é muito forte. Concordam comigo? Dá pra comprar o arde. É uma maravilha, mano. Que modo bosta é esse, hein. O cara, ao invés de puxar alguém ali, ó. Vai, cara. Puxa esse rato aqui. Essa magia é muito boa. Olha aí, ó. Fusão. Ah, tá morto, né, cara. Se eu sair daqui, eu acho que eu morro. Mano, você tem que lutar aqui, cara. Perto da base, seus coxos. Olha o cara aqui, morrendo. É um cuzão mesmo. Sai daí, seus vagabundos. Mas não deu pra matar ninguém aí, cara. Fica perto da torre aqui, caralho. Nossa, que cara burro, mano. Ó, pegou em mim ainda o dano. Aí, ó. Tá louco, hein, mano. Não sou eu desse jogo aqui. Cura aí, ó aí, velho. Ah, já usa a cura automática. Serve, poção, missou. Porra, esse daqui, cara. Ah, velho, velho. Tá pegando fogo. Fica aqui, né, mano. Fazendo presença aqui, por quê? O quatro é passivo? Que bosta. Poritos. Porra, é poritos, mano. Ah, tem um bagulho aqui. É pra regenerar a vida. Ah, entendi. Ah, tem tipo uns maizinhos aqui no jogo. Ah, que legal, cara. Porra. Ainda bem que esse time me amou na vida, né, cara. Senão, eu nem sabia, ó. Que maravilha, cara. Não preciso de itens. Será que dá pra ver os itens dos caras? Do inimigo? Ah, lá em cima na tela, lá, ó. Ó, os caras nem tem item também. Se fodeu, ó. Que é gudu, caralho. É, mano. Matei geral, ó. Que sopica, mano. Dois galáxias, ó. Ah, meu boneco não ataca aqui. Como eu quero que ele ataca? Não gosto, hein. Meu frag, cara. Porra, matei só dois e morri zero, mano. Merda, hein. Tô fazendo diferença entre o meu botão, não. Será que pega igual no roster, cara? Fogo na torre? Porra, podia pegar, né? Fogo na torre é mó legal. Cara, esse aranha aqui tá muito fácil. Esse cara tá vindo sozinho, mano? Sério mesmo? Não tem medo da morte, não? Esse cara aqui é um incrédulo. Vai se foder, mano. Vai se foder, seu vagabundo. Porra, teleportei, hein, cara. Sou profissional, mano. Foge que tá sem torre, tio. Nossa, ó. O cara puxou o carinho ali. Nossa, mano. Sobe muito pico, ó. Vem cá, cachorrinho. Ó o cara aqui, véi. Nossa, vou matar, vou matar, vou matar. Ah, eles correram, véi. Ó. Vai debaixo da torre, hein. Ó o maguinho. Tô sem mana, véi. Só é mó risco, hein. Cadê esse, ô, Trasto? É, mano. As magias aqui é só pancadaria. Tô cheio da grana e não posso gastar. Que lixo, né? Vem, cheguem aqui perto, ó. Chegou, fiz, ó. Morreu, morreu, morreu. Lixo, já era, mano, ó. Só batendo esses caras, ó. Nossa, incinerei o maluco, mano, ó. Os caras dão muito KS nesse jogo aqui, véi. Tô percebendo isso, hein. Ó o carinha lá. Já era. Ó, eu só tô dando assistência nesse jogo aqui, véi. Caraca, ó. Mas a assistência foi pra 10, véi. Ó, esse cara aqui é bonzão, hein. O cara aqui tá se achando. Morreu. Ó, ficou invisível? Foda isso. Ah, morreu mesmo. Ó, pega aí, cara, o bagulho. Vem cá, cuzão. Vem cá, seu merdinho. Hadouk, hein. Cara, dá tipo um Hadouk, véi. O que que faz essa porra aqui? Eita, cuzão. Sai daí, sai daí. Ah, agora eu posso comprar item. Aí, caralho. Agora eu posso comprar item, porra. Uhul. Será que essa bota aqui é boa? Eu não manjo dessas botas aqui, cara. Não manjo mesmo. Não sei nada. Aqui, ó. Tempo da recarga. Acho que isso é boa, cara. Pega, eu comprei já? Dá pra ver aqui se eu comprei? Ah, comprei, ó. Vou comprar o capuz aqui, ó. Acabou o dinheiro? Ah, mano. Vai tomar no cu. Acabou o dinheiro. Porra, eu ia comprar a máscara aqui, cara. Da morte. Ah, mas dá pra comprar aqui, ó. Ah, legal. O que mais que dá pra comprar? Dá pra comprar a vida. Mana também. Ah, não quero vida não. Vende essa bosta aqui. Dá pra vender, será? Não quero mais. Como é que tira essa merda daqui, cara? O que que é? 7. Ah, mano. Que bosta. Quero comprar a mana. Filha da puta. Comprei item errado ainda. Caralho, hein? Caralho, hein? Mas vamos lá. Agora eu acho que eu tô um pouquinho mais forte. Ó, tem mais 200 de habilidade. Nossa, meu tio tá perdendo, cara. Porque eu não tô lá, velho, ó. Cadê aí, jovem? Nossa, mano. Aqui é gudu mesmo, caralho. Uhul. Ó o cara morrendo lá. Freg fácil, hein? Ó, o cuzãozinho morreu ali, ó. Mano, é uma magia que eu der ali. Esses caras morrem, mano. Na moral. Cê tá pensando que é festa aqui, hein? Seus putos. Sou bruxão de fogo, rapaz. Vem, maguinho. É, seu cuzão. Quer ver o que eu vou fazer com esse cara aqui, mano? Ó. Tá no bando, né, velho? Tá no bando. É, bruxão. Tá pensando que é festa, é? Ó, o cara fica invisível, velho. Pode, pode ir sim, não. Cadê? Ô, louco. Se fode aí, seu trouxa. Vou usar pote aqui, mano. Ô, o cara me deu uma lapada ali, mano. Me arrepiou. Ah, vai se fuder esses caras que ficam invisíveis. Aê, seu trouxa. Sai daí, cachorrinho. Seu merda. Bate no cara aqui, tá regenerando alguma coisa. Já era. Mano, é só uma água do mal, cara. Qual que dá stun aqui, cara? Dano mágico. Pô, tinha uma magia que dava stun, mas eu nem sei qual que é. Aí eles morrem, cara. O daqui taca fogo, ó. Pô, juro, um dano mágico. Espalha nos próximos inimigos. Aí vai dar ruim, hein? Deixa eu pegar a vida aqui. Podia ter mana, né? Deixa eu pegar mais vidinha ali. Pô. O foda é que meu mago sem mana não faz nada, né, cara? Então eu tenho que deixar os caras se matar, pá, ó. Nossa, mano. Taquei todas as paradas nela e... Olha lá, dei ulti, matou. Olha lá. Ah, louco, cara. O cara deu com a S ainda. Que bosta, né, cara? Só o mago do mal. O mago de fogo que eu vou pegar você, hein? Vai daqui, seus vagabundos. Vai daí, cara. Você vai morrer, mano. Ô, bruxão de fogo. Mano, tem que salvar os caras aqui. Ah, eu lancei o poder, não foi, mano? Vai daí, seu filho da puro. Sua merda. Ah, mano, aqui é bruxão de fogo, mas às vezes não pega as magias, mano. Daí é foda. Ah, eu morri. Ô, blé, escapei com vida. Pega a vida aqui, rapá. Acho que os caras vão levar essa torre ali. Deixa eu matar os quipos, mano. Cadê esses quipos vagabundos, mano? É gi. A magia aqui é meio bosta, né? Nossa, solar. Mano, eu vou arriscar, mano. Não tacar mais gente nesse cara aqui, velho. Acho que essa bola de fogo ali, já sei o que ela faz. Ela faz igual no Dota lá, mano. Ela bate em vários personagens. Tá ligado? Bola de lava. Agora eu vou matar geral aqui, mano. Fica vendo. Ó, todo mundo foi pra cima, pá. É, eu preciso de cura, seu vagabundo. Valeu, Timer. Ah, não, 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 não. Ah, mas eu preciso comprar item, né, cara? Ué, bosta. Ó, esse cara aqui tá cheio dos itens, mano. Aí, agora eu posso comprar aqui os itens fodão. Cetro da Healai. Nem sei por que que servem essas porra aqui, mano. Mais 25 de poder de vida. Nossa, dá isso? Ah, mas é pra fazer esse outro item fodão aqui, ó. Penetração da magia. 80 de dano de habilidade. 400 de vida. 100, caralho. Fazer aqui, né, cara? Esse daqui que é o próximo, ó. Não tem pressa, ele tá falando. Então, o próximo item aqui vai ser o Ava Kedavra, aqui, ó. Ava Kedavra! Esse é só item de magia, meu irmão. Certo, ali, pá, vamo lá. Vai que tem que dar dano nesses caras aqui, ó. Tem que ganhar esse aranha aqui. Não sei jogar direito com esses heróis de magia aqui, mas vamo ver o que acontece. Lá, mano, extermina esse clip, nossa. Mata todo mundo. Vem cá, seu filha da mãe. Esse daqui é tipo Kamehameha. Hadouk! É tipo mais um Hadouk, meu irmão. Tem que tirar o script, mano. Tirar o script. Ó, o cara vai sozinho, mano. Que não é um desgraçado, maluco. É foda, mano. Nossa, mano, aqui é... Sensacional, mano, ó. Vai, 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 mata, mata. Matou. Mata mais um, mata mais um, deixa eu fugir, não. Matou. Cara, a torre tá em mim, cara. Nossa, o cara fez triple kill ali. Pô, eu tô morrendo aqui, cara. Mata essa torre aí, velho. Nossa, a torre aqui tá uma merda matando a gente. Morreu todo mundo, mano. Só da GG. Nossa, não sou eu nesse time. Olha lá, ganhamos. GG trolls. Como assim trolls, cara? A gente jogou pra caramba, velho. Vitória! É, mano, meio bosta, né? Continua fácil. Agora tem que jogar um LOL no mapinha, né, cara? Nem sei pra que eu joguei em Ceará, mas é isso aí, galera. Obrigado pra quem assistiu. Não se esqueçam, curtam lá a página. Tá aí a minha... Victoria? Né, deixa eu mudar a cena aqui pra vir pra cena 1. Opa! Mas é isso mesmo, ó. Eu não sei o que que eu fiz, não sei o que que aconteceu. Mas eu matei 5, morri duas vezes pra poder comprar item. Dei 25 assistência. E não sei jogar isso daqui, cara. Aí ganhei alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Eu pei um pouquinho de level. Não quero jogar de novo. Como é que eu saio daqui, eu não sei. Não sei como é que sai daqui, cara. É início, né? Ó, início. Beleza. Então, ó. Tinha alguma coisa de aranha, cara. Acho que é aqui, ó. Ele diz, ó. Progresso de novo, escolher, aranha. Aí você tinha que escolher e jogar aqui. Mas o vídeo de hoje é isso. Foi um vídeo mais rápido. Se você gostou, entra aqui. Se inscreve no meu canal aqui. E vem aqui, principalmente, e dá um curtir aqui, ó. Vem aqui e dá um curtir aqui no facebook.com. Barra o Gudu Oficial. Esse jogo foi um jogo mais pra treinar e pra ver se ia travar tanto eu gravando. Mas tá aí o primeiro jogo de LoL. E agora o próximo, acredito eu, que será um joguinho de DOT. No profissional e tal. Eu não edito. Então é gameplay mesmo. Vai ficar muito grande pra quem quiser assistir. E dicas, sugestões e críticas aqui nos comentários, nesse meu perfil aqui. Sigam aí também os links que estão descritos aqui abaixo. Vocês estão vendo aí, tem um monte de link. Um monte de link não. Tem um monte de negócio aí, tipo YouTube, Twitter, Facebook. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo, galera. E fui!